Olá, meus amores, tudo bem? Vamos chamar de dia de aula com a tia Bruna, nossa matéria de português, página 48, às 55, tá? Aventura e interpretação. Quem não tem pena fica no chão. Sum cataluga, no tempo em que ainda não tinha o casco rachado, descobriu que havia uma festa de arromba no céu, imperdível. E com o melhor da culinária, de São Tomé e Príncipe, informou um xetrelê, a vezinha de bico comprido, que adorava beijar uma flor. Mas como o senhor cataruga não sabia voar, nem fora com cuidado, não tinha a menor chance de participar da comilança. Ele, sem alternativa, resolveu perder carona aos que sabiam bater asas. — Como você está? — cumprimentava, esticando o pescoço enrugado. Mas ninguém lhe dava a mínima atenção. Quem disse que ele desistiu? Que nada, subiu os trancos e barrancos pelo grosso tronco de um incondor, um gigantesco baobá, até alcançar os galhos mais altos. E em meio aos frutos da árvore, balançando ao vento, pôs-se a gritar a cada ser alado que avistava. — Me leve com você — pediu ao xau-xau. — Passa no pescador de beijo zulu, can-cã, azul-azul. — Não tenho tempo, pois estou atrasado — respondeu apressado, dando um adeusinho. Não demorou muito para o outro veloz convidado cruzar o espaço. — Me leva, por favor — solicitou. — O que tem passos lentos — alt-x. — Bolsinol de penas blanco — feneme. — Branquinhas, branquinhas. — Nem pensar, você é muito pesado. — Até que passou um falcão de olhar enfesado, ostentando uma plumagem cinza com a ponta das asas. — Bem pretas. — Me leva contigo — implorou que anda devagar. — Já sem esperança alguma. — Posso te levar, mas arrume outro para trazer você de volta. — Avisou a temida árvore caçadora de roedores. — Alado, que tem asa que voa. — Balbá, grande árvore nativa da África. — A gente, o significado dessas duas palavrinhas. Combinado disse, segurando-se nas garras pontiagudas da soberana dos ares. — Mas como ele tinha medo de altura, treme tatatá. — Tremia muito enquanto sobrevoava no mar cristalino. — Reclamava, batendo os dentes de frio. — Logo as montanhas cobertas por densas florestas, beijadas pelas nuvens que bailavam ao horizonte. — Foram ficando para trás. — Como é bonita a minha terra! — exclamou o entusiasmado observador, tecendo um elogio à magnífica paisagem. Depois ele permaneceu em silêncio, torcendo para que a viagem terminasse o mais breve possível. — Estamos chegando! — informou finalmente o falcão. — Que sorte! — disse a tataluva, aliviado assim que pousaram em insegurança. O penetra tão longo entrou, não perdeu tempo, comeu à vontade banana cozida, fruta-pão assada e fartou-se, principalmente de calulú. — Prato santomense, à base de legumes com peixe defumado, acompanhado de angu e azeite de palma. — Densas, volumosas, grandes, sem espaço livre. — Penetra aquele que entra em festa sem ser convidado. — Soberana, poderosa, tecendo, fazendo, dizendo. — Não tem piriri, não tem pimenta, pediu enganado, pois não podia passar sem. Na hora de voltar, foi o mesmo problema da ida. Ninguém queria carregar o intruso. Ele tanto insistiu que um papai de papagaio falador, como ninguém, resolveu levar-o embora. Mas, no meio do caminho, o tagarela não suportou o peso e deixou o pulmão despencar do céu abaixo. — Lógico, se arrebentou todo. Essa é a razão de seus descendentes terem o casco rachado. Mandacu, tartaruga, nobilar, a xie. Por isso, a tartaruga se tornou assim. O autor do texto que você leu é professor, escritor, palestrante e contador de histórias. Ele já escreveu diversos livros para crianças e adolescentes. E os principais temas de seus livros são a África, a cultura africana e o folclore brasileiro. Esse é o Rogério Andrade Barbosa. Interpretação escrita. Quem são os personagens do conto que você leu? Aí vocês vão lembrar, vão olhar lá na outra página, tá? Escrever aqui. Ligue cada personagem do conto a principal característica dele. Vocês vão ler aqui e vão ligando, tá? Responda as questões a seguir sobre o personagem principal desse conto. Por que a sintartaruga não foi convidada para a festa? Aí vocês vão colocar. Qual foi a reação dele? Vamos assinalar a resposta certa. Ficou triste e desistiu de ir à festa? Ficou furioso e brigou com as aves? Ou não desistiu de arrumar um jeito de ir à festa? Cinco. Qual animal concordou em levar Suntartaluga para a festa do céu? Contorna a alternativa correta. Qual desses três? Aí vocês vão marcar o X, tá? Vão contornar. Contorna a imagem que representa o animal que levou Suntartaluga embora da festa. Qual desses três? Aí vocês vão contornar também. Por que o cacho e Suntartaluga rachou? Escrevam aqui. Numere as frases de acordo com a ordem que os fatos ocorrem na história. Aí vocês vão ler e vão numerar, tá? Copie o trecho do texto que revela quando essa história aconteceu. Qual é o espaço do conto, ou seja, onde ele se passa, tá? Aí vocês vão escrever aqui. Quem conta essa história? Contorna a alternativa correta. Outra pessoa que não participa da história? O falcão ou Suntartaluga? O que esse texto conta? Explica o quê? Assinale a alternativa correta. Vocês vão ler aqui. A origem do cacho rachado da tartaruga. A origem das árvores do falcão. Ou a origem do céu. Releiam o trecho do conto. E assinale com o X a alternativa que apresenta o significado da expressão em destaque. Aí vocês vão ler aqui essa expressão e vão marcar a resposta certa, tá? O conto popular tem origem na oralidade, ou seja, as pessoas o contam oralmente antes de escreverem. E em geral fala da cultura do povo que a criou. O conto popular apresenta personagem, narrador, tempo e espaço. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!